Música A campeã nacional de marcha égua jovem maior desta 38ª nacional do cavalo mangalaga marchador é Celeste Alfá Criação de marcha de exposição de Francisco José de Mendeiros, Aras Luequim, Paraíba do Sul Rio de Janeiro, uma fila de Sheik Elfar, na raiz Celeste Alfá Música 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 A campeã nacional de marcha égua jovem maior desta 38ª nacional do cavalo mangalaga marchador é Celeste Alfá Criação de marcha de exposição de Francisco José de Mendeiros, Aras Luequim, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro Música 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 Legenda por Sônia Ruberti